E aí Bem-vindos galera a mais um vídeo aí do canal Que listo Vou jogar com um Segundo personagem agora É Tá 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 Buscando foda Show E aí CPU Vamos agora com Segundo Vs. Spinal Ó Qual que é este aqui? Partiu o seu meio Tchau Show de fora Tchau 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 Que lindo semua Ah, sabe o ovo é um dos meus favoritos. X3, acabou. Bora, levanta, rapaz. Levanta o Spyro. Spyro também é um dos meus favoritos. Ai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um. Puta merda. Muito massa. Esse daqui foi o meu. Spyro. Espero que curtam ai. Se inscrevam. Beleza. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou.